A gente dá atenção à sua saúde, enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed. Pra você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 31 de janeiro. Conta os destaques dessa edição. Corpo de Bombeiros, Militar de Erechim apresenta panorama de ocorrências em 2019. Oito dos nove projetos da reforma ERS são aprovados na capital. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. Começa a vigorar a partir de amanhã, 1º de fevereiro, o novo valor do salário mínimo. A medida provisória, que fixa em R$ 1.045, publicada pelo Diário Oficial da União. Estimativas divulgadas pelo governo federal apontam que cada um real a mais do salário mínimo resulta em um aumento de mais de R$ 355 milhões nas despesas públicas. O salário mínimo teve um novo reajuste devido à alta nos preços da carne, que fez o INPC fechar o ano além do previsto. No município, ainda faltam mais de 18 mil eleitores realizarem o cadastro biométrico. Isso significa mais de 23% da população. Por conta disso, a Central de Atendimento a Eleitor de Erechim informa que estará funcionando em regime de plantão, nos dias 1 e 2 de fevereiro, sábado e domingo, das 13 às 18 horas. O atendimento, nesses dias, se dará por ordem de chegada, não sendo possível realizar o agendamento prévio do horário. Os eleitores que comparecerem devem apresentar documentos de identificação com foto, CPF, comprovante atualizado o endereço e o título eleitoral, se houver para serem atendidos. Lembrando que a Central de Atendimento a Eleitor de Erechim está localizado no endereço abaixo. O objetivo do plantão é evitar as filas, já que o prazo encerra no dia 11 de março. E agora nós divulgamos uma nota da instituição que há 90 anos prestou serviços à comunidade erechinense. Confira a nota. Aos pais, familiares, estudantes, comunidade erechinense e região do Alto Uruguai. Lamentavelmente, após envidar todos os esforços possíveis para a continuidade de nossa instituição, a Legião da Cruz de Erechim, após mais de 90 anos prestando serviços educacionais e formando os cidadãos, vem a público comunicar que está encerrando as suas atividades em todos os níveis de ensino. Expressamos nossa profunda gratidão à comunidade de Erechim e do Alto Uruguai pela confiança depositada nesse longo tempo. Em nossa instituição, aproveitamos para informar a comunidade escolar que todos os nossos alunos matriculados já estão garantidos em outras instituições. Será posto em prática o seguinte cronograma para atendimento e informações a respeito do encaminhamento das novas matrículas. Segunda-feira, dia 3 do 2, às 19h, no Salão de Atos da Escola, reunião com as turmas do N1, N2, N3, N4 e 1º, 2º e 3º e 4º anos do Ensino Infantil e Fundamental. Terça-feira, 4 do 2, às 19h, no Salão de Atos da Escola, reunião com as turmas do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Quinta-feira, dia 5 do 2, às 19h, no Salão de Atos da Escola, reunião com as turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. Quinta-feira, 6 do 2, às 19h, no Salão de Atos da Escola, reunião com o Ensino Técnico e Superior. Informamos adicionalmente que não haverá expediente externo nos dias 31 de 1, sexta-feira, até o dia 5 do 2, quarta-feira. Retornando às atividades no dia 6 do 2, atenciosamente, Erechim, 31 de janeiro de 2020, Legião da Cruz de Erechim. Essa semana aconteceu a votação dos projetos da Reforma RS, conjunto de propostas para modernizar a legislação sobre carreira dos servidores estaduais e do magistério, e adequar às regras previdenciárias, com frias principais mudanças. Após três dias de intensas sessões extraordinárias, convocadas pelo Poder Executivo, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul conseguiu a aprovação de oito dos nove projetos de lei que integra o pacote intitulado Reforma RS, entre os quais altera a carreira e a previdência dos servidores de diversas categorias, inclusive militares e do magistério. A terceira e última sessão foi realizada nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro. Das nove propostas, somente o projeto que trata a previdência dos militares estaduais foi retirada de pauta pelo próprio governo, que afirmou que ampliará o debate sobre as medidas propostas e apresentará em outro momento o projeto novamente. A economia inicialmente prevista com a aprovação do conjunto de medidas era de R$ 25,4 bilhões para os próximos dez anos. Mas com o avanço das discussões com deputados e sindicatos, as novas mudanças reduziram o impacto econômico. Nossa disposição sempre foi de dialogar. De construir, nesse tempo em que a política está sendo tão debatida como algo ruim, política é ferramenta de intermediação das diferenças. Numa democracia, é a ferramenta que a gente utiliza para sentar, conversar, entender as diferenças, as posições. Desde o momento que a gente ganhou a eleição, lá em 2018, a gente procurou os partidos, viemos nessa casa, eu pessoalmente, visitando cada bancada, conversando com os deputados, convidei a cada um para conversar e construirmos, assim, um ambiente político saudável em que pudéssemos fazer as trocas, entender as pautas e as agendas de parte a parte para construir as soluções. E isso, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que tivéssemos um ambiente em que chegassem esses projetos com a condição de serem aprovados em plenário. Os projetos estavam robustos, nós fizemos, lembrem bem, a apresentação deles, lá ainda em outubro do ano passado, antes de encaminhar a Assembleia, um mês de discussão, ouvindo os sindicatos, ouvindo os deputados, deixando com que houvesse interferências, antes mesmo de encaminhar os projetos. Protocolamos, continuamos debatendo, construindo. Chegamos à votação no início de dezembro e entendemos que era necessário mais um período de debate, então retiramos os projetos para que fossem votados, uma extraordinária. Continuamos o debate de lá para cá, então foi muito diálogo, intensas reuniões para que construíssemos as soluções para que eles estivessem aptos a serem aprovados em plenário. E chegamos, então, a essa condição. Todos aprovados, o governo do Sul tem um novo marco para o serviço público, com novas estruturas de carreira, novas estruturas remuneratórias, com legislação mais moderna e mais justa, porque quem ganha menos está sendo prestigiado. É importante se alentar. Quem ganha menos vai ter abono-família triplicado, vai deixar de fazer desconto para o Vale Alimentação, vai ter aumentos no reenquadramento dos professores, uma série de benefícios, redução da alíquota previdenciária para os servidores em atividade que ganham menos. Então, tudo isso vai significar mais dinheiro no bolso de quem ganha menos. E, ao mesmo tempo, reestruturação que ajuda o Estado, do ponto de vista fiscal, para que a Previdência reduza o seu déficit e a gente possa, então, controlando as despesas, o chamado crescimento vegetativo da folha, a partir do crescimento da economia, que nós estamos trabalhando com o novo Código Ambiental, com desburocratização, com redução de tributos que nós queremos ali para frente, poder criar um ambiente que estimule a economia. E, assim, vamos ter aumento de receita sem aumento das despesas. E, assim, vamos buscar o equilíbrio que o Estado precisa. O Estatuto do Magistério foi o terceiro projeto a ser votado pelos parlamentares esta semana. Entre as novas propostas para o Magistério Estadual estão A diferença entre os níveis 1 e 6 passa a ser de 30% E a diferença entre as classes A e F, 75% Outra proposta aprovada mantém a transformação dos salários em subsídios estabelecidos de acordo com a nova tabela do Magistério. A nova proposta extingue os triênios, mas cria uma regra de transição que permite ao professor aproveitar o tempo de serviço desde o último triênio. E a última proposição aprovada foi a que altera o Estatuto dos Militares. As mudanças propostas aos servidores civis também passam a valer para os militares, tais como Desconto no vale-refeição Possibilidade de divisão das férias em três períodos E concessão do abono família para os menores salários A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,9% em 2019, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado é considerado menor desde 2016, quando foi de 11,5%. No trimestre encerrado em dezembro de 2019, A taxa ficou em 11%, igual as projeções de analistas do mercado. Depois do intervalo, você confere o panorama de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar de Yerechim em 2019. Nós voltamos em instantes. A gente dá atenção à sua saúde, enquanto você descansa à mente. Hospital Unimed, pra você se sentir em casa. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É Master Ofertaço. Coxa com sobrecoxa individual, R$ 4,99 o quilo. Leite longa vida ninho em molho com litro, R$ 2,49. Queijo mussarela friolac fatiado, R$ 1,89 cada 100 gramas. Batata inglesa branca, R$ 1,89 o quilo. No Master, mais vantagens. Margarina Delícia 500 gramas, R$ 2,99. Corra! É só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa. Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina, ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está num êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Cicredi Unistados. Corpo de Bombeiros Militar de Erechim apresenta panorama das principais ocorrências atendidas em 2019 em Erechim e na região. Confira. O Corpo de Bombeiros Militar de Erechim atende 20 municípios da região. Entre eles está Campinas do Sul, Paulo Bento, Gaurama, Aratiba, Severiano de Almeida, Barão de Cotejipe, Quatro Irmãos, Marcelino Ramos, Centenário, São Valentim e Três Arroios. O nosso sistema de gerenciamento das ocorrências, toda ocorrência que é atendida pelo Corpo de Bombeiros, o cidadão faz a ligação e solicita, é registrada pelo sistema. E a partir daí, anualmente, a gente tem os dados estatísticos do período. De 2019, início de 2019 até o final, foram um total de ocorrências aqui em Erechim e nos municípios que a gente atende, aqui a região, são 21 municípios que fazem abrangência da unidade, foram no total 1.357 ocorrências. Dessas 1.357 ocorrências, 1.295 no município de Erechim, que é a grande maioria, e 58 ocorrências atendidas no interior, nessas cidades que fazem abrangência da unidade de Erechim. Somente em 2019, foram registrados pelo Batalhão do Corpo de Bombeiros de Erechim, 305 ocorrências de incêndio, 229 ações preventivas, 639 atendimentos pré-hospitalar, e 105 salvamento, busca e resgate. Sim, a maioria das nossas ocorrências são atendimentos pré-hospitalares. Dentro desse atendimento pré-hospitalar, engloba vários tipos de ocorrência, desde acidentes veiculares, mal súbito de pessoas, entre outros. E é a grande maioria. Depois, na sequência, vêm os incêndios, né? Tanto incêndio em residência, que não é a grande maioria, incêndio em vegetação rasteira, incêndio em fogo em mato, incêndio em veículos e outras situações também. O sargento ainda destaca que o batalhão recebeu oito chamados considerados como trote em 2019. O trote, no ano passado, no período de 12 meses, foram oito ocorrências que foram consideradas trotes. O que é considerado o trote aqui no Corpo de Bombeiros? Onde o cidadão entrou em contato com o telefonista, via telefone 193, passou todas as informações para o nosso telefonista. E essas informações foram tão realistas, tão concretas, que o telefonista acabou acionando ou a equipe da ambulância ou a equipe do caminhão para fazer o deslocamento nesse endereço para atender essa ocorrência. O que acontece? No deslocamento, chegaram lá no endereço, não existia nada. Daí a gente faz pergunta para alguém que estiver na rua ou alguém de uma residência, ah, teve certa ocorrência, chega lá, não teve nada. Então, essa é a ocorrência considerada como trote, onde todas as informações repassadas por aquela pessoa pelo telefone foram consideradas como verdadeiras para o atendente do telefone e efetua o deslocamento. Essas ocorrências, para você ter noção, toda a equipe aqui é muito experiente. A pessoa que tem menos experiência tem em torno de dois a três anos. Então, o pessoal já sabe muito bem como é a fala no telefone da pessoa, se a pessoa quer enganar, mas mesmo assim o pessoal consegue enganar o pessoal por telefone. Então, essas ocorrências, elas são importantes, esses dados, porque essa ocorrência que foi atendida como trote, lá o pessoal efetou deslocamentos, teve gasto de dinheiro público, poderia ter sido, ter tido uma ocorrência, ao mesmo tempo, uma ocorrência verdadeira. E, às vezes, o tempo resposta não seria aquele ideal. A gente foi para um lado da cidade e tinha uma ocorrência fictícia, e, na verdade, do outro lado, existe uma ocorrência de verdade, acontecendo mesmo, uma pessoa precisando. Então, o tempo de deslocamento já aumenta, e talvez o atendimento não seja aquele planejado pelo Corpo de Bombeiros. Mas, no decorrer de 2019, o Corpo de Bombeiros Militar de Erechim realizou diversos treinamentos, como salvamento em altura e resgate de vítima em água. O sargento ainda destaca que os treinamentos são para manter os bombeiros em constante alerta e preparados para qualquer possível emergência. A gente tem um cronograma de treinamento que a gente sempre tenta colocar para o pessoal. A gente sempre faz os treinamentos para o efetivo voluntário. Todos os treinamentos que tiveram, e alguns que vocês acompanharam, são todos para servidores que, voluntariamente, ele vem no dia de folga e faz o treinamento. A gente tenta fazer, em dois em dois meses, uma reciclagem de um item específico a salvamento em altura, atendimento para hospitalar, busca e resgate de estruturas colapsadas, e outros treinamentos, visando sempre a atualização do servidor com as novas técnicas, com os novos equipamentos. E, ano passado, a gente fez muita compra de equipamentos. A gente precisava nivelar todo o efetivo para o uso desses equipamentos. E, esse ano, também, a gente está com um cronograma bom e, provavelmente, em dois em dois meses, a gente vai fazer algum treinamento para sempre deixar o efetivo com conhecimento muito bom e, consequentemente, atender bem a população de Erechim e da região. Olá, pessoal! Sexta-feira, 31 de janeiro, último dia do mês. E aí, você também achou que esse mês demorou bastante para passar? Eu achei! Bom, vamos falar um pouquinho aí como foi o tempo, já que, durante este mês de janeiro, a gente teve várias temperaturas num mês só. Tivemos dias de temperaturas bastante baixas, dias muito quentes. Foi um misto de estações no mês de janeiro. E será que o mês de fevereiro também vai ser dessa forma? Vamos ver como é que ele vai começar neste sábado? No sábado, pela manhã, uma mínima de 15 graus, a máxima de 27, a média do dia deve ficar em torno de 25 graus, a umidade do ar 90%, ventos 9 km por hora e não vamos ter chuva no sábado. Já no domingo, ao amanhecer, 16 graus, a máxima 28, a média do dia 26, a umidade do ar 89%, vento 9 km por hora e ali já tem um pouquinho de chuva, 8 milímetros. Na segunda-feira, 17 é a mínima ao amanhecer, a máxima é 30 graus, a média do dia deve ficar em torno de 28 graus, a umidade do ar 90%, ventos 12 km por hora e a gente também tem aí uma possibilidade aí de uma precipitação de 8 milímetros de chuva. É pouca chuva, de repente a gente até passe sem essa chuva aí no final de semana. Bom, e assim vai começar o nosso mês de fevereiro, com temperaturas já em elevação novamente, aquecendo bastante esse final de semana, um final de semana que vai dar para aproveitar para participar da festa de barco, também participar de um jogo importantíssimo que a gente tem, que é Ipiranga e Internacional, os dois aí liderando essa chave do campeonato. A única diferença que eles têm é um golzinho a mais que o Inter tem do Ipiranga. Então, vamos torcer para o Ipiranga amanhã e as pessoas que ainda não adquiriram o seu ingresso, amanhã de manhã vai poder passar lá no Ipiranga e adquirir o seu ingresso. O jogo é às 19h e a gente torce para que o tempo esteja bem agradável nesse horário. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas amanhã no Jornal do Final de Semana eu vou estar aqui transmitindo a todos vocês as notícias que foram destaques durante essa semana. Então, a gente se encontra amanhã, 20h. O Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembra a todos vocês que é possível rever as matérias na página do Facebook, YouTube e também no Instagram. E se você possui ideias de reportagens, entre em contato com a nossa redação pelo WhatsApp mencionado abaixo. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã nesse mesmo horário. Até lá! Nós queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Seres humanos que vão além empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina, ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está num êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Unistados. Mais ofertas, mais variedade, mais preço baixo. É o Master Ofertaço. Refrigerante Sprite 2 litros, R$ 2,99. Arroz branco e peranga, R$ 9,99. Leite condensado moça, 395 gramas, R$ 3,98. Omo 1,6 quilos, R$ 13,99. Grátis 200 gramas. No Master mais vantagens, cerveja da Dubier Lager leve, lata R$ 1,79. Se for dirigir, não beba. Corra! É só esse final de semana. Tá no Master, tá em casa. É só esse final de semana.